Os termômetros registram e a população sofre. Eu tenho que estar encapotado, eu trabalho aqui. É congelando, tem vezes que congela aqui, é muito frio, o vento forte. Semana mesmo o vento suspendeu tudo aqui. Há cinco anos que eu trabalho assim à madrugada, para defender o pão, né? Não tem outra alternativa. Jair Jorge trabalha há pouco mais de dois anos recolhendo o lixo da cidade. Pensei até em desistir. Por causa do frio? Por causa do frio. Tenho que correr. Se não correr, vai aí, fio tá batendo. Aqui mesmo, tô parado aqui, mas tô sentindo frio. Antônio Oliveira e Jair Jorge, trabalhadores da madrugada que sofrem na pele as mudanças climáticas repentinas. Mas e o que dizer daqueles que fazem da rua moradia? Em várias delas, encontramos gente que se protege como pode. Muitos se aglomeram em um canto para aguentar a baixa temperatura. Em uma rápida passagem pelo Largo da Calçada, encontramos Dona Lenice, de 50 anos. Tá horrível, moço. Tá horrível com essa coberta fininha. Eu tinha uma grossa. Mas a grossa molhou também, aí fica ruim pra enxugar. É, mas há quem não esteja nem aí para o frio. Olha só a disposição de seu Walter. 72 anos de pura vitalidade. Mesmo chover aqui, chover em lago, como o quê? Tô aqui, você me conta aqui. São três vezes na semana. Terça, quarta e sábado.